Fala vaqueirama, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu irei falar um pouco do vaqueiro Verdinho Silva. O vaqueiro Verdinho Silva que está em nova montaria para correr o campeonato PEPB Aposta e Ganha. E o Verdinho Silva já está na corrida em Bezerros, na etapa do PEPB. E ele já fez suas duas apresentações na sua nova montaria, que é a Miss Jack Eternally, um ego muito bom. Ele correu a sua primeira senha na quarta-feira, fez uma boa apresentação e bateu a primeira senha. E acabou de se apresentar agora na Miss Jack Eternally e também acabou de bater a segunda senha. E o vaqueiro Verdinho Silva, um vaqueiro diferenciado, que sempre vem sendo grande destaque nas grandes corridas e já está com as duas senhas batidas aí na sua nova montaria, né? E já tem o passaporte aí, né? Com as duas senhas nela, já para concorrer aí na grande final, né? Que acontecerá aí no domingo. E com certeza o vaqueiro Verdinho Silva irá fazer aí uma boa apresentação. E é isso, vaqueiro. Eu vou dar uma finalizada no vídeo. Valeu. Tamo junto e é nóis. Show, galera! Tchau, 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 tchau!